Sonic Colors Ultimate sairá dia 7 de setembro desse ano, mas a conferência da SEGA na E3 revelou 3 gameplays novas para nós. Esse vídeo diferente daquele foi um react e uma opinião à parte. Esse vídeo será mais detalhado sobre o que percebi de diferente em Sonic Colors Ultimate e vamos falar também sobre o Tails Save. Quer saber mais sobre isso? Então fica comigo depois da intro. Salve galera, eu sou o PlayZerox e sejam bem-vindos ao meu canal. E galera, a conferência da E3 e da SEGA foi bem decepcionante. Não apenas a SEGA como outras conferências de outras empresas, né? Então a SEGA não fica fora disso. Foram lançados 3 gameplays de Sonic Colors Ultimate, que são Tropical Resort, o ato 2, né? Asteroid Coaster e Planet Wisp. E vamos analisar sem enrolações. Bom galera, vamos começar logo pela Planet Wisp, até porque os gráficos dessa fase são bem polidos. O design do Sonic recebeu mais luminosidade nos espinhos, né? E eu percebi também uma ampliação da grama. Os gráficos estão muito trabalhados e aparentemente o game está sendo bem polido. E a própria fase está muito bem linda comparado ao Nintendo Switch. Apesar de que poderia ter sido trabalhado um pouquinho mais. Porém, como provavelmente é uma beta, aparentemente o jogo deve ser melhorado na versão final. Principalmente pelo fato de ter a presença dos consoles de nova geração. Bom galera, sobre o Tail Save. Na gameplay, o Sonic pega um ícone de Tail Save e de 10 vai para 12. O que é horroroso. Porque além de facilitar o jogo, o ritmo da dificuldade do game fica quebrado. E ainda remover o sistema de vidas, que dividiu opiniões aí, né? Entre a base de fãs de Sonic. Devemos lembrar que o Sonic Colors originalmente é muito fácil de se jogar. E agora facilitaram ainda mais com esse recurso do Tail Save. Cara, eu entendo o Takashi Zuka querer atrair novas pessoas da franquia Sonic, né? Mas e os fãs clássicos que se acostumaram com o Game Over, sistema de vidas, né? Como é que fica? O Takashi Zuka, ele tem que abrir pelo menos a sua mente, né? Sobre os públicos que ele quer atingir. Porque não é somente o público novo que ele tem que atingir. Ele tem que atingir o público antigo dele. Que são os fãs mais antigos, mais velhos da franquia Sonic. Indo para Asteroid Coaster, adorei o sistema dessa fase. Os trilhos estão bem iluminados. O cenário de fundo está maravilhoso com esse destaque para o universo. E quando entramos na fábrica, os gráficos ficaram extremamente nítidos comparados ao original. Os links das gameplays que estão aparecendo aqui de fundo estão na descrição do vídeo, beleza? E a dificuldade da fase, pelo que eu percebi, já era fácil, né? No Sonic Colors normal. Agora, aqui com o Tail Save, ficou mais fácil ainda. Enfim, eu não vou discutir sobre a dificuldade de cada fase aqui. Uma coisa que eu percebi também é o Boost, né? O Boost aqui, ele é limitado comparado a outros jogos da franquia. Ele não dá liberdade ao jogador de usar o Boost. Então, praticamente aqui, nessa parte aqui, não tem nada de diferente do Sonic Colors normal. Bom, somente os gráficos mesmo, né? Que tem uma mudança. Na Tropical Resort, é bem nítido em ver como o trabalho da SEGA está refletindo no game. Porque está muito bonito. O cenário do fundo está muito bem destacado e nítido. Fora a iluminação, que é fantástica. Ainda mais, galera, tem a parte da iluminação, né? Os espinhos do Sonic, né? Estarem bem iluminados. Então, assim, tem muito ponto positivo aqui em Sonic Colors Ultimate, na questão gráfica. Porque está muito bonito, está bem polido, está bem nítido. Inclusive, na parte do corrimão, né? Que você desce com o Sonic, está muito bem detalhado. Enfim, está incrível, galera. Eu não tenho nada a dizer em questão gráfica sobre Sonic Colors Ultimate. Não há nenhuma reclamação para trazer aqui. E, claro, espero eu que, na versão final, a versão de lançamento esteja exatamente dessa maneira. E, se puder, melhor, né, gente? Vamos torcer pelo melhor da SEGA. Bom, galera, o que vocês acharam das gameplays? Eu achei muito maneiro e incrível. Eu estou ansioso pelo lançamento de Sonic Colors Ultimate, que, ó, está bem próximo, tá? Um estalar de dedos você já chega lá, em setembro. Rapidinho chega, galera. Mas, galera, diferente das gameplays, a conferência da SEGA não foi boa. Foi bem ruim, porque não teve nenhuma novidade sobre o universo Sonic. Foi somente as seis gameplays. Jogaram as seis gameplays lá, mas nada de Sonic Rangers, nada de Sonic Colors, Rise of the Wisps, nada. Não teve nada de novidade, a não ser as gameplays padrão de Sonic Colors Ultimate. E, ainda mais, na conferência da SEGA, eles apresentaram um jogo que vai lá saber o nome, que até esqueci o nome, né? Eu lembrei do nome durante a live, mas acabei esquecendo de tão vago que foi essa conferência da SEGA. Galera, o que vocês acharam da gameplay e da conferência? Deixe aí a sua opinião nos comentários e bora debater, beleza? É isso aí, galera. Esse foi o vídeo. Se vocês gostaram, deixe seu like aqui embaixo, se inscreva no canal, me siga nas redes sociais, que tem a Twitch. Estou fazendo lives lá direto, inclusive fiz lives da E3. Vai ficar lá por um bom tempo. Quem quiser ir lá assistir, tá lá, beleza? Se eu esqueci de mencionar alguma coisa sobre Sonic Colors Ultimate, ou se eu estou equivocado em alguma informação apresentada nesse vídeo, deixe aqui nos comentários também, beleza? Se vocês quiserem sugerir vídeos para eu fazer no canal, também pode deixar aqui nos comentários que eu vou ler o comentário de todo mundo, beleza? E é isso aí, galera. Eu sou o PlayZerox e... Falou-se! E é isso aí, galera.